O que é que é pessoal aqui com vocês é a casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ghost of Tsushima. No último episódio tivemos a aceitar uma missão da IUNA que éramos para fazer, entretanto apanhei pelo caminho um acampamento para livrar de mongóis e depois ficou por fazer essa missão da IUNA. Entretanto, estive a gravar um vídeo com essa missão da IUNA que era para decepar uns bacanos num acampamento. Estive a fazer essa porcaria, depois entretanto vim para... tenho aqui como comanda da Adrift. Estava para vir para aqui que é isso que a gente vai fazer hoje que eu já vos explico. Estava para vir para aqui e entretanto apareceu-me uma outra missão para fazer aqui com o bacano do Arc e Flecha. Acho que eu não sei como é que ele se chama, pá, esqueçam os nomes, não é comigo. Que viemos fazer aqui esta missão Zeca, que era para salvar... Porque fomos acusados que eu e ele andávamos a roubar caravanas e que é da Tomoe, a Tomoe que está a meter essas merdas na cabeça da população. Que andamos a roubar as caravanas, o fantasma que somos nós e aqui o Ichigawa, certo? Não sei como é que ele se chama. Enfim, não interessa. O que é que acontece? Acontece que metiste a gravar, fui gravando, não sei quê, quando fui ver o vídeo tinha no ecrã do PC normal e não para a Playstation. Ou seja, ficou com o som, mas a imagem, ó galheiro, não tinha imagem nenhuma. Tinha só a imagem do meu desktop. Por isso peço-vos desculpa, pá, foi aqui duas missões e testes secundárias, claro, que não foi feita. Entretanto também matei, entretanto também matei, fui fazer aqui esta cenaça, este duelo sobre água cadente. Pronto, que foi feito, claro. Porque é assim, porque eu penso que naquela missãozinha daqui dos contos míticos, esta porcaria das seis espadas de Kojiro, pá, eu não encontro os bacanos. E como não encontro os bacanos, eu penso que sejam estes tretas aqui. Este já foi feito, que está em vídeo. Este também já foi feito, que está em vídeo. Este foi feito no tal episódio que não ficou em vídeo, infelizmente. E depois tenho aqui mais, mais, mais um e mais outro aqui para fazer. Portanto, são cinco ao todo. Eu penso que serão estes gajos. Pá, a gente vai neste episódio fazer estes dois e a ver se realmente é isto ou não. Peço-vos imensa desculpa pelo episódio passado, ou aquele que não trouxe, de não... Tinha aquela porcaria no ecrã do desktop, do PC, e não na parte da Playstation, e então nem reparei nessa merda e não ficou gravado o vídeo. Peço imensa desculpa por causa disso, mas vamos andando para a frente. O que é que hoje vamos fazer? É isso que eu estava a dizer. Era esta cenaça e esta cenaça e a ver se realmente é aquela parte do... das espadas de Kojiro, não sei o quê. Já sabem como é que é, pessoal? Não se esqueçam. Se estão a gostar dos vídeos, estão aí a trazer Ghost of Tsushima, Elden Ring. Estou a trazer também Fishing Planet, que vocês gostam. Pá, deixem aí o vosso like. Carregue aí forte e feio no vosso like. E se não são subscritos, subscrevam. Ajudem o canal a crescer. Que bem precisa, né? Coitadinho, ainda está muito baixinho. Mas se curtirem, ajudem aí o canal a crescer e deixem aí o like. Bom, nós vamos fazer o quê? Vamos chamar o nosso Cavaleco e vamos fazer então... Aquesta tal Missão Zeca. Podíamos continuar a fazer a mesma missão com este bacano. Ah, mas não. Eu era para fazer já no tal episódio Estes dois bacanos. E apanhei a meio aquela. Não sei porquê. Não percebi porquê. Mas pronto, enfim. Vamos fazer então, hoje, estes dois gajos. Ok. Eu não tenho aqui, não tenho nada mais perto lá, meu. Que possa fazer um... Um TP. Tenho aqui, viagem rápida. Ok. Perfeito. Ah, entretanto, vim aqui também descobrir esta cenaça aqui. Que isto é só para armaduras negras. Armaduras e capacetes e... A parte do armamento todo, fica tudo negro. Fica muito fixe. Aí depois volta cá. Mas quando tiver... Pá, tem que ver a armadura que me vão dar agora. Se é melhor ou não. Pá, e melhorar um bocado mais as coisas. Bom. Deixem-nos tretas. O que vocês querem é ver por Radax. E vamos lá ver se encontramos os bacanos. Um único de passar o algo. Me vai indicar para onde. Queres-me indicar para onde, bacano? Onde é que estás? Estás aí? Vamos só seguir aqui o pássaro. É esta? Paraste aqui porquê? Os vestígios de um assalto e sangue recente. Alguém foi ferido. Pode estar perto? É, mano. Pode estar perto, mas eu não quero nada disso. Não vou ter que... Vou aceitar outra missão e é uma merda. Não. Quero isto aqui. É por onde está. Bora. Partido está bem. Digo eu. Sem colocar de jeito. Porra. Sério? Que eu vou entrar aqui? Mano. Onde é que eu estou, meu? Isto é lá para cima, não é? Claro que é. Claro que é. Claro que é lá para cima. Só olha que se não estava aqui a vir por aqui pelo... As saltas. Obrigado. Será que eu consigo subir aqui, não? Ok. 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 Tinha até vindo a cavalo. Também é uma verdade. Enfim. Mangóis. Apesar do cemitério. Estes ladrões não têm vergonha. Calma, Zé. Estes ladrões não têm umaavidão. Já está pegado a cavalo. Não tem medo. Em direção. Tem um efeito. Dá aqui, José! Foda-se, sério! Correto, correto! Foda-se! Acha a tua! Lá vai! Era aqui? Não, achei! Grilos cantantes... Ainda havia aqui mais bacanas, não? Provisions... Eita! Espera aí o cacho pesado! Foda-se, garoto! Você está pronto? Peraí! Foda-se! Foda-se! Ah tá! Vá.. Eu me entendo! Eu me entendo dessa merda! Deve só tu! O monge deve ser o que assaltaram na estrada Cortes pouco fundos Estavam a torturá-lo Não sei o que queriam Mas ele não cedeu Pétulas soltas Terra Como se estivesse a desenterrar algo Ou a tentar esconder algo Ele deu a vida pelo que estava a esconder Devia tentar encontrar o que era É, Zé, sério Coisa de roubo É o que eu digo, pessoal Isto está difícil ir lá àquela missãozita Isto vai-me aparecendo missões pelo caminho É do caraças Procura o objeto escondido O objeto escondido Onde é que eu vou procurar o objeto escondido Não Mas onde é que eu vou procurar agora um objeto escondido Oh, que caraças A sério O que era isto? Ah, isto é que eu vi Previsões Arrasto de sangue As mesmas flores que encontrei com o monge Relíquia de Tsushima Uma pequena estátua preciosa Que pertence ao templo de Kushi É, Zé, agora não Calma lá Espera aí Não vou agora ver Ah, estás maluco Não Quero aqui Depois a gente vai lá Depois a gente vai lá Aquele sitiozinho Eu agora quero Sério Quem me enfrentará primeiro? Só apanhei a merda pelo caminho Ah, era só isso? Estes portões história E levam-te ao altar de Serro das Nuvens O santuário Azumi Nu Isora Kami da Costa Certo Eu não estou aí para a missão Não, pô, não Já estou mesmo a ver que não Foda-se Como é que eu estou aí? Sério? Ah, estou Boa Chegaste à localização marcada Certo Ah, está aqui o bacana É, ainda bem Prepare-se para lutar Quando quiseres, estou pronto Não temos de fazer isto Prometi a enfrentá-lo Sou só um Ronin Mas cumpro a minha palavra Como queiras Duel das vagas trondosas Devemos Isto é inútil. Renda-te e deixar-te-ei viver. Obrigado, senhor. Mas tenho de recusar. O que é isso que não dá? Está bem? Beleza! Espero que encontres honra na próxima vida. Brutal Ok vamos lá então fazer este bacano Não Zé, não é isso que eu queria Mas eu não tenho aqui nada a apertar nenhum É que eu depois não tenho mais nada a descoberto até lá Ok faz aqui uma viagenzinha rápida Vamos montar aqui e vamos então para lá Entretanto vamos apanhar treta pelo caminho que é o mais certo Mas é o que? Para onde é que é? Para ali? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cala-me! Calma Zé! Estou cá! Bora! Calma Zé! E então? Não! Olha! Vais a fugir! Oh! Era eu! Chega! Estavas a fugir porquê mano? Calma! A fugir? O que é isso? Não andavas aí tu? Malandro! Para! Não sei se aqui terá alguma coisa para ver. Podemos dar aqui um saltinho só. Eu penso que não... A primeira armadura que eu tinha o gajo abusina... Ah! Está aqui! Grilos! Mas a primeira armadura que eu tinha o gajo abusina... Começava a trameira. Fazia o comando de trameira. Bora! Calma Zé! O que apetece? O vil da raposa! Onde é que está a raposita? Pá! A gente vai fazendo destas merdiças! Está ali! Que é para irmos ganhando... Abrindo aqui... Porcarias de amuletos... E essas... Coisadas... A seguir aqui a raposita... Brutal! Muito bom! Ok... Há vaga de amuletos... Claro! Há vaga de amuletos... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Calma! 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 Easy! Estás com medo Zé? Não tenhas medo... Que eu não te faço mal... Tens medo que eu não te faço mal... Vais dar alguma coisa para mim não? Não tens nada... Aqui! Espera aí... E então? Não... Não percebi... Ele queria o que mesmo? Não entendi... Pois! Mas... Como é que é? É... Porco! Porco valente! Ora! Não têm pontos de br Casa... Aqui mesmo... OLE! A... OLE! OLE! NÃO TENHO DISTO!!! Pois... o que queres? Pronto... É isso aí. Não vou largar aquilo. Não vai. Sério? 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 Isto é o castelo de Caneda, eu quero ir para o outro lado. Quem é onde esta merda, mano? Onde? Vamos cagar! Isto nunca andei aqui. Um bacano morto. Como assim? É para a direita. Ok. Ah, ok. Ok. É aqui para baixo. Está ali um bacano. Finalmente. Já estava a fartar de esperar por ti. E o que é que tu te lixes, Jose? E podes falar comigo ou não? Queres? Isto é uma loucura. Não és nenhum guerreiro. És um assassino. É esse o espírito. Vamos, Sakai. Tenho andado ansioso por isto. É. É. Duel sobre as folhas de outono. Duel. Ai, não. Não estou a gostar da minha espadita. Tem que alterar esta merda. E aí? Então, faz bom? Agora vai! Qual piedade, Alze? Estariam todos vivos se tivesses jogado mais cedo! Estou aqui agora! Já, ainda estou cá. E agora? Pasou. Yeeeeeeeeeeeeeoooo! Oh! Oh sou- Estás bom? Vamos lá! Isto não dá, isto não dá, merda, a sério? Não dá, não dá, merda, merda... A merda só faltava um item estava a ver que ia morrer. Ah feitinho, mais um! não voltarás a matar tu não tenho de enfrentar o homem que pôs estes ronis atrás de mim aquele músico da enceada do Mugi talvez saiba onde está o Kojiro oh what afinal era mesmo isto do Kojiro boa nice e então tenho que ir para onde mesmo não espera ai não é aqui então espera ai contos 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 míticos ok fala com o músico na enceada do Mugi ok vamos marcar e estamos mesmo aonde no Kojiro claro ok viagem rápida vamos lá falar com o bacano senhor Sakai graças aos deuses matei os chapéus de palha que o Kojiro quis que enfrentasse ele já sabia senhor eu disse-lhe ele não é um homem normal viste-o de novo voltou disse que o senhor mereceu a morte pela mão dele aguardá-lo-á numa gruta perto do mosteiro de Omi uma gruta perto do mosteiro de Omi vai-se arrepender desse insulto não o enfrente com a armadura abençoada por demónios não se cansará em batalha é o que veremos ok rezarei pela vitória ok essa está feita aparece mais alguma coisa procura o local do duelo no mosteiro de Omi ok para aqui não tenho aqui nada que possa fazer viagem tenho é por lá que vou ok estou a 80 metros para ali está ali está aqui temer na? não cheira o'oh 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 Sakai! Melhorias, não, não é isso que eu quero, opções para kit espada, ok, é isto. Eu não estou a gostar muito desta porcaria com a argola lá atrás, não estou a curtir. Esta é bacana, esta é fixe, não é má, falcão celestial, esta área que eu usava, festival de duelos. Ah, vamos, do que lança a Kai, do que lança a Kai. Ora, é do que lança a Kai. Oh, bacana! O músico falou-me da tua armadura abençoada por demónios, cogerou. Acreditas nele? Devias ter continuado uma lenda. Duelo no espelho da luz sagrada. Vamos lá então, fazer esta missãozinha. Cogero! Cogero! Ah, agora está melhor Fonix. Calma-se! 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 Essa doeu! E aí ! Essa também doeu! E aí ! Essa também doeu! Calma mal! Quel-teje! A senhora vence-o. E eu com isso? Carassas mano Sério? Sério? Quero! Assim... Complicado. Caraças, esqueço-me sempre daquela merda. Eu matei mil homens. Músico tinha razão. Tu és Valdónio. Serás tu quem finalmente me matará? É isso que queres? Valdónio. 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 Kajiro morto. Já vestiste a armadura? Armadura do Kensei. Pertencia a um chapéu de palha conhecido pela sua astúcia e manhã. Fita de Kensei. Um troféu obtido pelo duelista Kajiro. Um chapéu dos chapéus de palha. Equipamento. Não é feia. Desculpa. Não é feia em uso. Fita de Kensei que não me dá nada, claro. Armadura do Kensei. Aumento moderado dos ganhos de determinação. As armas de fantasma infligem mais 15% de danos. Atacar um inimigo com uma arma fantasma faz com que o inimigo inflija menos 25% de danos. Se for mais de 25% de danos... É... Não. Massivo de saúde... Estava mesmo a usar qual? Sarugami. Era esta? Já se... Sim, era esta. Eu acho que prefiro esta ainda. Está no máximo, mas acho que ainda prefiro esta mesmo assim. Vamos vesti-la. Agora... Para... Cabeça. Para a cabeça... Para a cabeça... Isto também não me dá nada, não é? Portanto, posso usar um casco... Não. Ah... Tem aqui fitas bacaninhas. Tem. Vamos sarugami. Dois. Este é o refinado. Eu... Refinado não curto muito. Desculpem lá. Não estou a curtir mesmo nada. E esta douradita. E esta douradita. Do refugio. Vamos meter isto. Ah, sempre é um bocadinho mais bonita. Neves da amigata. Não, não, não. Não. Isto também não me dá nada. O que é este? Sonhos assombrados. É, acho que sim. É, acho que sim. É, acho que está mais ou menos. Fica. Bom. Sendo assim. Tambor. Isto aqui tem alguma coisinha. Que posso ir buscar. Tenho uma passagem para ali. Ou vindo ali. Vindo ali. Daqui não tenho assim mais nada para apanhar. Correto. Provisions. Não me aparenta ter assim mais nada para apanhar. Portanto vamos embora. Já não estamos aqui a fazer nada. Ok. Agora. O que é que temos mais para fazer? Já temos essa treta. Registos. Contos de Sushima. Míticos. Já não tenho mais nada. Do Iki é só em Iki. Aqui. Peso do roubo. Encontrei um monjo que foi assassinado enquanto tentava esconder alguma coisa dos mongóis. Devia encontrá-la e terminar a sua fatídica tarefa. Vai para o pagode de Kushi. Ah. Podemos ir. Onde é que é o pagode de Kushi? Provavelmente estarei lá. Uma cena. Tenho. Tenho estomates. Onde é que é o pagode de Kushi? Onde Kushi? É isto? Templo de Kushi. Quais também diga para aqui. Vim devolver algo que foi roubado. Nunca pensei ver isto outra vez. Um dos vossos monges perdeu a vida para a proteger. Esse homem não era um monja. Não era? Era um camponês que acolhemos. Um dia acordei e vi que tinha desaparecido. Com a estátua e... Umas vestes minhas. Então não era nenhum mártir. Era um ladrão. Estamos todos sujeitos às nossas escolhas. As dele acabaram em sofrimento. Esse do roubo. Feitinho. Ok. Boa. Bem. Está mais uma missãozinha feita. Temos que ir continuar aqui as nossas missões ECAs. Temos que ir continuando aqui as nossas missões ECAs. A ver o que é que isto me depois vai dar. Mas. Neste episódio vamos ficando por aqui pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Peço imensa desculpa. Aquele episódio que não saiu no canal. Pá. Por burrice minha. Por estupidez minha. Não saiu no canal. Porque não ficou um episódio de jeito. E peço-vos imensa desculpa por isso. De resto. Vamos continuando aqui a nossa saga com o Gene. E pá. Espero que vocês tenham curtido este episódio. Não se esqueçam. Passem pelo canal. Mais de 500 vídeos. Para vocês poderem assistir. Entre Ghost of Tsushima. Elden Ring. E Fishing Planet. Três jogos excelentes. Fishing Planet. Vocês curtem. Elden Ring. Eu estou a curtir aos molhos. Está muito fixe o jogo. E Ghost of Tsushima. Nem falar. Está impecável. De resto. Espero que vocês curtam. Passem pelo canal. Subscrevam o canal. Se não são subscritos. Carregue aí forte e feio no like. E até à próxima. Fui próximo. 001 I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. A CIDADE NO BRASIL